E aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Shiryu, e hoje a gente tem um vídeo diferente. Eu vou te mostrar um bug que tá rolando no Green Soul, e muita gente tá usando ele pra se aproveitar e conseguir muito mais itens raros na masmorra. Quem sugeriu esse vídeo foi meu parceiro Edilson, que é DM junto comigo lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo de Green Soul, o convite tá aí embaixo na descrição, beleza? Só clicar e entrar. Lá tá cheio de ProPlay e eles vão te ajudar com qualquer dúvida que você tiver sobre o jogo. E também é claro, se você quiser saber as melhores dicas de Green Soul, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Pra fazer o bug, você precisa ter acesso ao piso 2 da masmorra. Como a minha cadeira de tortura ainda tá assim, eu não posso testar ainda. Mas Edilson, que é Hardcore Player, já tem acesso e gravou pra mim mostrando como funciona. Então, os créditos desse vídeo são todos dele. Mas antes de explicar como funciona o bug, um salve pro meu amigo Kaique Carvalho. Valeu por me assistir, mano. Tamo junto. Salve dado, agora vamos pro bug. Como eu falei, antes você precisa ter acesso ao piso 2 da masmorra. Porque é só do segundo piso que você consegue fazer esse bug. Funciona assim. Quando o tempo da masmorra estiver acabando, você vai lá e fica no piso 2 esperando o tempo zerar. Quando o tempo acaba, você tenta subir pro piso 1. Aí aparece esse menuzinho pra você escolher pra onde você quer ir. Ele só aparece pra quem tem acesso ao piso 2. Por isso que é preciso dele pra fazer esse bug. Nele você pode escolher voltar pras ruínas da masmorra ou então voltar pro piso 1. Então você escolhe voltar pro piso 1. Quando você faz isso, é como se você tivesse voltado pra sala final do piso 1 da masmorra. Só que como o tempo já acabou, você volta pra uma sala escura. Como se a masmorra estivesse com a luz apagada, esperando você abrir novamente pra poder acender a luz. Lá não vai ter nenhum inimigo, nem ícone de baú, nem nada. Mas como Edilson é veiaco, não é bobo nem nada. Ele fica andando de um lado pro outro, clicando pra ver se acha alguma coisa. De repente, ele acaba encontrando um baú e abre esse baú. Parece um baú fantasma, você não consegue nem ver. É um baú novinho de graça pra você farmar os itens dele. E eles também são totalmente diferentes dos itens que você achou na primeira vez que você abriu a masmorra no piso 1. Eu ainda não tenho certeza se isso é um bug ou é algum segredo que eles deixaram de propósito pros mais espertos irem lá e descobrir. Mas na próxima atualização a gente vai saber ao certo. Se eles tirarem, é porque era mesmo um bug. Enquanto isso, se você já tem acesso ao piso 2 e não sabia desse bug, agora você pode fazer isso e farmar 2 baús no piso 1 da masmorra. Mas seja rápido, porque eu acho que isso não vai durar pra sempre. Provavelmente na próxima atualização eles devem tirar. Esse foi o vídeo de hoje, muito bom esse bug né? Você já fez ele? Ou ainda tá como eu, procurando os itens pra terminar a cadeira de tortura? Comenta aí o que você achou desse vídeo. A sua opinião é muito importante pra mim, beleza? Pra você que ficou até o finalzinho aqui me escutando, muitíssimo obrigado, tá bom? Ah, e se você quiser um salve no próximo vídeo, é só você comentar, eu vi Shiryu, que eu deixo pra você, beleza? Esse é meu presente só pra você que fica até o finalzinho aqui me escutando. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho